Houve um tempo que os jogos de futebol eram muito mais valorizados, a galera curtia não só o futebol de campo, mas como também futsal. Quem não se lembra de FIFA Street, um sucesso inigualável no PS2 e no PS3. Mas também tem uma parada que a galera nunca fez depois de mais de 20 anos do lançamento. Eu tô falando do futebol de areia, o famoso beat soccer. E aqui estamos com o único jogo que eu já encontrei, não tem outro, pelo menos pra versões de consoles e PC. Pro beat soccer do Playstation 2, tinham várias seleções aí pra você disputar mundiais, torneios aleatórios. E pra ficar maneiro, estamos aqui e vamos disputar a Copa do Mundo de 2014. Teve um tempo que eu fiz um vídeo disso, galera curtiu bastante, mas se eu não me engano a gente só enfrentou a Alemanha. Mas agora, olha só, estamos aí no chaveamento que o Brasil foi eliminado. Brasil tomou 7x1, tu tá ligado? E na outra semifinal era Holanda vs Argentina. Bem-vindos à cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, como sempre, continua lindo. Aí tu tá ligado, véi. Sim, isso aqui não é nenhum patch. Ele tinha narração em português e todas as legendas também em português. Aí tem o DJ cantando antes do início da partida, a mulherada dançando. Só que eu tirei a música, obviamente, pra não dar direitos autorais. Se você já curtiu, já achou interessante, já vem torcer aqui pra gente pra ganhar essa Copa do Mundo de Futebol de Areia. Já que atualmente o Brasil deixou de ser a hegemonia nesse gênero e ganhava sempre. Quem é mais da antiga vai lembrar que todo santo domingo no esporte espetacular tinha o Brasil no futebol de areia. Bora lá pra cima, vire membro e tenha acesso antecipado aos novos episódios e também séries, vídeos. Sem imaginar que rola aí no Geração. Domina essa, garoto. Já tem o domínio, a batida, o rebote sem goleiro. Chuta, mano! Ah, véi. Os caras perdem o domínio porque o morrinho artilheiro tira toda hora. A gente perdeu o gol e tomou 1x0. É brincadeira, mano. Bora na saída. Levanta essa e capricha dessa vez. Ah, foi justamente onde estava o goleiro. Vamos lá, vamos lá, marcação. Tira, mano do céu. Deixou o cara finalizar. Vamos tomar o 7x1, mano. Se bobear, 7x0. 2x0 pra Alemanha. Capricha essa, bate pro gol. Vamos no rebote. Não pegou, não pegou. Vai tentar. Vai, briga, briga por ela. Também não consegue. Evita o escanteio. Tirou pro meio, tirou no perigo. Volta pro goleiro. Vamos lá, goleirão. Adianta essa. Bola aí. Já escapa. Já manda por cima. Os caras se adiantarem, véi. Eles perdem o domínio da bola. Mas conseguimos quase. E eu fiz falta ainda. Vai acabando o primeiro tempo. Vai até os 12 ali, ó. E tá 2x0. Toda falta no futebol de areia. É direta pro gol e sem barreira. Não adianta. Não consegue tocar pra ninguém. É só chute direto. Perdemos essa chance. Já foi, ó. Já foi o primeiro tempo. 2x0 pra Alemanha. Aí tem as mina dançando. Tem o DJ. Obviamente eu tirei essa música. Por isso a gente já vai pro segundo tempo. Alemanha tenta sair da gente. Recupera dos caras. Vamos caprichar. Falta pra mim. Ele deu falta dos caras. Ah, ele deu pra mim. Cartão amarelo pro alemão. A gente tem uma grande chance. Cara, é só direto que tá ligado. Como eu falei. Então emenda ela no meio do gol mesmo. Goleiro passou batido. A gente volta pro jogo. Gol do Benjamin. 2x1. Tá ligado nessa saída, hein. Vem marcação. Boa, goleiro. Boa, goleirão. Vamos tocar por cima. Deu ruim. Toca de novo. Mais um passe. Mais um passe. Isso. Emenda pro gol. É tua. Bate. Bate. Pegou, cara. 2x1. Segue a Alemanha na frente. Agora o ataque é deles. Desarmamos na moral. Mais o Junior Negão. Ah, desafinou, hein. A Alemanha tá chegando. E tá ligado nesse leãozinho dourado. Tanto do lado da bandeira do Brasil quanto da Alemanha. Quando ele enche, tem um especial aqui no jogo. Os caras ficam mais fortes. Vamos tocando. Agora. Finaliza. Mais um toque. Mais um toque. Finaliza. Vai. Caraca, mano. O goleiro. O goleiro. O goleiro dele... O goleiro deles é apelão demais. Vamos, vamos, vamos. Pegamos. Nível difícil, cara. Complicadíssimo ganhar deles. Tem mais uma. Alemanha prepara o chute. Vamos tirando. Afasta daí. Mais uma chegada. Bola por cima. Bateu pra fora. Caraca, mano. Acho que vai... Vamos ter, né. Vamos ter mais um ataque. Rapidinho. Só acelera e bate dali. Defendeu. Temos escanteio. Se der 12, acaba. Não tem acréscimo. É 12 em cima. Então vamos caprichar nesse cruzamento. Vai lá. Faz de cabeça. Faz de cabeça. Empatamos o jogo. É. Gol do Braz. É do Benjamim. Cruzamento. Benjamim a bola. Beijou a bola e fez o gol. E a gente conseguiu o nosso especial. Dá uma ligada. Durante um tempinho a gente vai estar muito mais forte fisicamente. Vai ter o chute mil vezes mais forte com os caras. Só que aí acabou o primeiro tempo. Na verdade acabou o segundo. Estamos no último tempo. Que são três tempos no futebol. De areia no Bitsouque. Chute sai forte. Mas se chutar no meio fica difícil, né. Vamos lá marcar, caras. Vai, vai, vai. Dá o bote. Dá o bote, mano. Tira essa bola daí, meu garoto. Agora. Agora. Agora adiantou. Opa, caraca, mano. O morrinho artilheiro tira o domínio dos caras. Não dá pra correr com a bola. O negócio é só fazer levantadas, né. Os caras fazem isso na vida real. Vamos lá, vamos lá. Melhor chance do terceiro tempo. Perdemos. Vem a Alemanha. Tentando responder. Eles estão quase com o especial ativado, hein. Fizeram o gol. Ativou o especial. Agora já era. 3x2 pra Alemanha. E eu acho que deu o especial pra eles. Deu. Cada seleção faz uma dancinha diferente. E recebe esse espírito. Caraca, mano. Vamos lá. Capricha. Faz esse gol. Faz esse gol. Goleiro pegou, velho. Opa, desarmamos. Bora, Brasil. Recupera essa. Bate o goleiro. No especial ele é apelão. Mas temos a chance aí da bola parada. Vamos caprichar. Dá uma subida. E uma cabeçada dentro do gol. O Brasil empata no finalzinho. Aí a Alemanha na saída. Nosso paredão pega. Podemos ter uma chance. Vamos levantar essa. Já manda lá no negão. Júnior negão. Caraca, perdeu. Volta de novo. Ah, mano. Não era fácil. Não era pra chutar direta. Prorrogação. E na prorrogação não é como você imagina aí no futebol. Prorrogação é gol de ouro. Ou seja, quem fizer, acaba. Quem fez o gol, acaba a prorrogação. Não tem chance pro adversário. Sai da de bola, hein. Olha o chute. Pegou o nosso paredão. Prorrogação. O bicho pega, mano. Vamos lá. Foco na missão. Ele deu falta. Ô, juizinho. Deu falta. Alemanha bate. Tua, meu goleiro. Vamos caprichar, rapaziada. Agora a chance é nossa. Vamos tentar um lançamento. Se liga. Manda essa por cima. Júnior negão. Aparou. Vai, cara. Acabou. Acabou o tempo. E agora é disputa de pênaltis, rapaziada. Vamos que vamos. O bicho vai pegar. São três pênaltis, se eu não me engano. Aliás, quem fizer e o outro perder, acaba. É tudo no mata-mata. Fizemos o primeiro. Se a gente pegar agora, somos o time que vai para a decisão. Então vamos lá. Pegamos. Acabou. Vai assim até dar essa diferença. Um tem que fazer, o outro tem que perder. Estamos na decisão da Copa. E vamos encarar o Holanda ou a Argentina. Vamos encarar a Holanda que bateu a Argentina por 2x1, rapaziada. Vai ser a decisão aí da nossa Copa do Mundo. E as seleções já estão chegando. A arena está lotada, abarrotada. O DJ solta o batidão. Seleção holandesa chega. Tem um cara lá que é igual o irmão do Sidorff. Usava aquele óculos ali naquele esquema. Vamos que vamos. Vamos ganhar deles. Saída é nossa. Emenda para o gol. O goleiro deu rebote. Está com o gol aberto. Mas os caras não finalizam de primeira. Sempre domina. Falta para a Holanda. Batida de longe ali é tranquila para o nosso paredão. Vamos saída. Vai, mano. Falta. Falta. Caraca, ele não deu, velho. Vamos levantar essa bola. Toma o tapa. Manda. Júnior Negão. Domina, bate. O goleiro pega o rebote. É nosso. Está no esquema. Bate no meio. Não, mano. Pelo amor de Deus. Bola para a Holanda. Vamos tirar de carrinho. Tira na dividida. O Braza tem a posse de bola. Faz o levantamento. Domina. O nosso camisa 10 é monstro de bola. É o artilheiro da Copa do Mundo, Benjamin. Mas o Neném também jogava muito. E ele mete 1x0. Será que a gente ganha essa Copa do Mundo no Brasil? Já que a arena que a gente escolheu é a do Rio de Janeiro. Literalmente de Copacabana. Tinham várias outras também. Oi. Não deixamos eles finalizarem agora. Tem bola levantada. Bicicleta do holandês. O Robertinho, nosso goleiro, segura. Ah, mano. O Robertinho está querendo entregar o paçocão, né? Manda mais forte. Domina. Falta para o Braza. Suave. Está tranquilo. Prepara ali. Emenda ela. Goleiro deu rebote. Mas dá ruim. Tive que fazer a falta, cara. Ia dar ruim. Os caras iam meter um contra-ataque ali. Vamos tomando cartão amarelo. Se tomar um azul, se eu não me engano, está fora por algum tempo. Camisa 8 vai bater direta. Suave. Suave. Vamos lá, Braza. Vamos, cara. Domina e manda. De calcanhar. Olha o Júnior Negão tentando. Gol aberto. Cara, bola sobrou para a gente direto. Chutamos no meio, mano. Tenta atirar aí, pelo amor de Deus. Mais uma bola para a Holanda. O chute no canto. Boa, meu goleiro. Sai curtinha, velho. Sai curtinha aqui, ó. Ele quer sair lá na frente. Ele quer entregar essa bola. Enquanto ele não entregar, ele vai sossegar, não, velho. Enquanto ele não desce a paçoca, ele não sossega. Manda mais forte. Isso. Agora. Acabou aí o primeiro tempo. Estamos na frente. Estamos ganhando a Copa do Mundo. É um nível difícil. Brasil com a posse de bola. A Holanda está chegando. Não brinca aí. Volta para o gol, meu goleiro. Aí a tentativa. Vamos mandar uma bicicleta do meio. Voltou para o camisa 10. O Nenê furou. A Holanda tem um contra-ataque. Robertinho defende. Reta final aí do segundo tempo. Temos o terceiro também. E sofremos uma falta. Ah, mas vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. A Holanda invoca o espírito aí. E está no especial. Aqui temos uma falta. Vamos encher o pé no canto. Muito longe, né? Fica fácil para o goleiro. Segue um a zero. A Holanda agora vai ter um chute apelão. Se a gente não fizer a falta, não mata a jogada. Nem aí, cara. Essa direta será que faz? Robertinho está pegando. Vai segurando, Brasa. Eu quero ver a hora que a gente tem o especial. Essa é tua. Deixa ali, mano. No camisa 5, Robertinho. Vem, Brasil. Bola levantada. Aí o domínio. Levantou, tocou de novo. Os caras vieram feito maluco. Vamos bater de bicicleta. Era de bike. Era para mandar direto o Júnior Negão. Mais uma sobra. Foi. Outra falta que eu fiz. E falta um segundo para o fim da partida. Nem vai chegar o chute dele. Acabou antes. Último tempo, rapaziada. Eles já perderam o especial deles. A gente não conseguiu o nosso ainda. Vamos caprichar essa no canto. O goleirão buscou. Vai de novo o danado. Sai de boa, de boassa. Domina e levanta. Júnior Negão ajeitou. Bateu, guardou. É do Brasil e temos especial. Gol do Júnior Negão. Dessa vez a gente não finalizou de primeira. Dominamos. Trouxemos a bola e demos sorte da areia não tirar ela do nosso pé. E vamos lá. Segura o Brasil no especial. Dois de vantagem. A gente está com a mão na taça. Doidinho para levantar esse caneco. Vamos lá. Chute. Goleirão pegou. E agora? E agora? Segura. Segura esse chumbo grosso. Preparou. Bateu. Está com o gol aberto. Faz o terceiro, meu garoto. Em cima do goleiro. Está aí, mano. Está a Holanda ainda acreditando. Brasil morde. Vai no carrinho, Júnior Negão. Vamos levantar. Marcação chegou. Fez falta, hein? Para mim foi falta essa parada. Ele disse que não. Mas aqui a gente vai emendar para o golaço. Acabou. Acabou. Pode entregar o caneco aí que é a Copa do Mundo no futebol de areia. A gente ganha. Golaço do Neném. Olha só o Neném. Matou no peito. E botou lá dentro. Vamos lá de novo. Vamos de novo, Braza. Tira no carrinho. Acabou. Acabou. Fim de jogo 3x0 na Holanda. E o curioso é que a gente tomou 3x0 da Holanda na vida real na disputa do terceiro lugar. E é isso, mano. Brasil aí campeão. Achei que tinha uma cutscene, uma entrega de troféu. Mas é um torneio personalizado. Só se a gente jogar esse Pro Beat Soccer Tour. Mas é um jogo maneiro, cara. É divertido. E dá pra você jogar aí com uma seleção mais fraca. Botar uma dificuldade muito superior. Essa aqui que a gente jogou é a que vem no jogo. Se não me engano é difícil. Mas tem a super difícil também. Aí fica mais disputado. Vamos ficando por aqui. Próximo vídeo tem muito mais. Comentem sugestões de jogos aí de futebol que vocês curtiram. Que já passou muito tempo. Esse é o Pro Beat Soccer. Foi em 2002 que ele foi lançado. Então, mano. Mais de 20 anos. 22. Tá próximo dos 23. Tamo junto é nóis. Vire membro. E tenha acesso antecipado aos novos episódios e vídeos e séries. Curtam os dois vídeos da tela. E até mais.